A senadora Ideli Salvat, do PT, é a nova relatora do Orçamento da União. Ela substitui o senador Ginha Gelo, do PTB, que renunciou ao cargo depois de ser denunciado por aprovar emendas para favorecer empresas fantasmas. O principal autor das emendas, o senador Ginha Gelo, do PTB do Distrito Federal, faltou na reunião da Comissão de Orçamento, onde era relator até o fim da tarde de hoje. Ele preferiu defender-se das denúncias e disse que não fez nada de errado. Ginha Gelo jogou para os Ministérios da Cultura e do Turismo a responsabilidade de fiscalizar os contratos. Todo o trabalho de acompanhamento de qualquer entidade, de qualquer convênio, de qualquer contrato, é do Ministério, não é uma ação parlamentar. Ação parlamentar é você designar, é você pedir. O argumento não convenceu e, pressionado, Ginha Gelo pediu o afastamento do cargo de relator, suplente de Joaquim Roriz, que renunciou ao cargo após uma denúncia de corrupção. Argelo conquistou a confiança do presidente Lula e da presidente eleita Dilma Rousseff. O prestígio fez com que ele virasse vice-líder do governo Lula no Senado. O senador disse que sua saída evita que manobras políticas criem uma crise no início do novo governo de Dilma. Com a divulgação das denúncias, o Ministério do Turismo suspendeu provisoriamente os contratos com os Institutos Fantasmas até que a investigação seja concluída. O Ministério da Cultura também suspendeu os projetos, mas só os financiados por emendas parlamentares feitas a pedido do senador Ginha Gelo. Antes das denúncias, Ginha Gelo destinou 13 milhões do orçamento de 2011 para entidades de cultura e turismo. 250 mil foram para o Instituto Nacional do Turismo, presidido por Alisson Magalhães, filho da ex-socialite Vilma Magalhães. Ela foi condenada pela Justiça Federal por ser laranja do ex-marido no escândalo dos anões do orçamento na década de 90. Ela e o senador aparecem juntos nessa foto. O pedido formal Ginha Gelo nunca aconteceu. E a sua mãe falou com ele já que eles são conhecidos, velhos conhecidos? Eles são amigos em comum de Itaugatinga, mas que eu saiba também nunca aconteceu.